igual ou até pior. Disputa quente pela liderança e contrato renovado com o Real Madrid. O que aconteceu aqui nos arredores do Allianz Parque no confronto entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo já era de se imaginar. Afinal, os casos estão se repetindo, se agravando. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Brasil contabiliza pelo menos um caso de violência no esporte a cada quatro dias. Aqui na CBF, nesta segunda-feira, ficaram definidas. As datas base das semifinais da Copa do Brasil serão 26 de julho. Todas essas equipes já faturaram 9 milhões de reais para chegarem até aqui. Quem for campeão vai embolsar mais 70 milhões. A Porsche Cup C6 Bank Mastercard retornou a Interlagos para mais uma etapa do campeonato de sprint. Desembarca em Termas de Rio Onde, na Argentina, nos dias 2 e 3 de setembro para suas etapas internacionais. E você confere tudo isso na tela da Band. Tchau, gente.